Um policial morto e seis feridos foi o resultado de um ataque contra uma estação da polícia no sudoeste da Colômbia. Condeno enfaticamente este novo ato de violência que ataca a nós, os nariñenses. Faço chegar minha solidariedade à família do patrulheiro assassinado e reforço o chamado Sociedade Colombiana ao governo colombiano e também à cooperação internacional que forneça mais apoio ao esforço de Narinho.